Olá, tudo bem com você? Estou aqui em Dallas, no final da turnê quântica nos Estados Unidos, onde passei por seis estados, foi uma experiência memorável. E esse convívio com pessoas em vários países, esse ano eu estive em cinco países na Europa também, viajei, cada estado americano também tem uma realidade diferente, tem uma cultura diferente, atrai brasileiros com perfis diferentes, então isso tem me possibilitado conviver com muitas pessoas de diversos perfis e entender também como opera o mindset deles. Uma das questões que me chama mais atenção na relação com os brasileiros no Brasil, naturalmente, e fora do Brasil, é a questão financeira, a relação com o dinheiro. Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum o brasileiro não ser valorizado muitas vezes pelo pessoal da cultura local e até pelos próprios brasileiros, porque muitas vezes eles agem de maneira, o famoso jeitinho brasileiro, ter aproveito, se aproveitar daqueles que estão chegando. Ontem eu conversava com o meu sobrinho, que é empresário aqui no ramo de reforma de casas, essa coisa toda, ele adquiriu um know-how, ele montou uma empresa, tem uma sócia nessa parte de reforma de casas, e ele disse que praticamente ele não contrata mais brasileiros, porque os brasileiros são enrolões, eles tiram proveito, eles mentem, às vezes ele disse que sabe fazer uma coisa só para ter um emprego, não sabem fazer, comprometeram ele em alguns casos, ele foi trapaceado em algumas vezes, até por amigos, amigos de infância, que vieram para cá, e aí trouxeram essa mentalidade de eu tirar proveito, de se aproveitar quem chega depois. Então muitas vezes as pessoas não percebem que estão emaranhadas em problemas financeiros, claro que eu estou trazendo um aspecto à questão do dinheiro, que é agir com desonestidade, agir com pouca solidariedade, ter dificuldade de servir, a pessoa só quer receber, vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós, e é o vosso reino nada, como se diz nessa passagem bíblica, e isso emperra, porque dinheiro tem a ver com fluxo de energia, prosperidade quer dizer evolução, felicidade, então você tem que estar também promovendo, o dinheiro precisa estar a serviço de algo, é uma energia, é uma moeda de troca, então as pessoas não compreendem isso, e quando elas agem de maneira desonesta, se corromperem, elas estão atirando no próprio pé, e elas estão impedindo que a sua vida financeira prospere, então esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto que muitas vezes a pessoa teve uma formação, uma educação religiosa, os países que têm uma influência católica muito grande, como o Brasil, as pessoas tendem a trazer compreensão do dinheiro muito negativas, hoje cientificamente vem se estudando isso, os países protestantes são os países mais prósperos do mundo, a Noruega, que é o país maior índice de desenvolvimento humano do mundo, o IDH, é um país praticamente 100% protestante, porque a ética protestante trouxe uma nova relação com o dinheiro, eles têm uma ideia de que quando eles se enriquecem, Deus fica feliz quando eles chegam no céu, então essa é a lógica do protestantismo, diferentemente do catolicismo, que muita gente diz que o dinheiro é pecado, o dinheiro é sujo, o dinheiro é correndo do demônio, o dinheiro não atrai bons amigos, então todo tipo de crença que você tiver negativa, seja crença religiosa, cultural, e muitas vezes você tem a crença que vem da sua própria família, a dificuldade do seu pai ter sido uma pessoa próxima, lidou com a mentalidade de escassez muito grande, então os pais terminam influenciando muito diretamente, porque o pai está ligado a essa questão sistemicamente, ele está ligado ao sucesso na profissão, nos negócios, e aí pais com mentalidades de escassez terminam levando para os filhos, muitas vezes querendo honrar os pais, levam para as suas vidas essa visão de escassez do dinheiro também. Então eu estou dando aqui algumas pistas para que você possa observar o que é que você precisa gerenciar a nível de crenças na sua vida, o que você precisa aprimorar a nível de comportamento na sua vida, porque o dinheiro é uma moeda de troca, o dinheiro não tem valor humano, quem tem valor humano são os seres humanos, então a grande questão é você elevar a sua frequência, ser uma pessoa do bem, se colocar a serviço de algo maior do que você, ter uma vida com propósito, e aí você coloca, quando você se coloca a serviço com propósito, é conectado a uma missão de vida com integridade, com honestidade, jamais fazendo ao outro aquilo que você não quer que faça com você, então você cria um ambiente de prosperidade, você usa o dinheiro a seu favor, e aí é muito importante também saber gerenciar esse dinheiro, botar esse dinheiro para trabalhar para você, ou seja, não ver o dinheiro como um investimento, tudo que você está fazendo na sua vida e usando o dinheiro com inteligência, é investimento, não é custo, então eu sugiro também que você troque essa palavra custo por investimento, que isso vai trazer mais leveza, e você coloque o dinheiro a seu favor, entenda que você não vai ser superior a ninguém porque tem mais dinheiro, e não vai ser inferior a ninguém também, e dessa forma você poderá ter uma relação com o dinheiro saudável, de forma a atrair a chamada prosperidade financeira, que certamente vai fazer muito bem para você, se você usa o dinheiro de maneira saudável, e agindo assim você vai fazer também um mundo melhor a partir da sua transformação, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos como você, um grande abraço e até a próxima!